Olá, gente! Como vai vocês? Tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, eu vim aqui fazer esse vídeo e trazer pra vocês uma notícia que, tipo assim, essa notícia, gente, não desejo pra ninguém. E a pior notícia que a gente pode receber na vida da gente é... queria dizer pra vocês que meu esposo faleceu e... não tá sendo fácil, gente. Domingo, dia 7, vai fazer... vai fazer um mês, gente, que ele faleceu. E foi um terrível acidente de moto que aconteceu, gente. E eu ainda não tô pronta pra falar sobre o acidente. Mas, mais pra frente, eu vou estar falando pra vocês. E, gente, ele se foi de quando aconteceu. A minha filha tava com um mês e 16 dias. Portanto que agora ela tem dois meses e pouco. Dia 19, agora ela faz dois meses. E, gente, esse vídeo é bem rapidinho. E eu queria dizer pra vocês também que eu vou voltar pra esse canal, gente, porque o outro canal não tava dando muito certo e eu ia desistir de tudo. Só que aí, gente, eu conheci um amigo no outro canal que me seguia lá. E ele me falou... Por que tu não volta, mulher, pro teu canal antigo? Lá você tava quase conseguindo os meus inscritos e tal. Eu expliquei pra ele o problema, por que que eu tinha saído. E ele me deu umas dicas, gente. E eu peguei as dicas dele. Então, eu voltei pra esse canal e vou continuar aqui. Então, gente, espero que vocês gostem dessa novidade. Vou estar trazendo vlogs. Muito mais pra vocês. Então, eu prometo dar o melhor de mim. Me dedicar mais agora dessa vez nesse canal. E vou estar trazendo o vídeo também, bebê, pra vocês conhecerem. Porque eu já coloquei, mas poucas pessoas foram ver, gente. Vou estar trazendo pra vocês. E, gente, agradecer muito ao meu amigo aí, J.B. Que foi ele que me incentivou, né, a voltar pra esse canal. Então, gente, aqui eu estou e conto com a presença de vocês. Então, é isso, gente. Um abraço.